Mais um homicídio na Feira Livre de Santo Antônio de Jesus. A tarde desta sexta-feira 9. Segundo informações preliminares a vítima conhecida por Joedson Capenga. Foi alvejada por vários disparos de arma de fogo vindo a óbito no local. Policiais militares estiveram no local do crime, assim que tiveram conhecimento para que ilícito penal fossem preservados. A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime. A Polícia A Polícia Civil Obrigado.